Deus tem uma benção para o nosso coração Tem uma benção para o teu coração Não foi em vão você vir à casa do Senhor Salmo 122, versículo 1 Davi nos ensina alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele está presente Ele é real, Ele é verdadeiro Ele está com as suas mãos Sobre cada um de nós Para te abraçar Para te tocar Para encher o teu coração Da presença dEle Da presença sobrenatural E poderosa Certamente Ele tem uma palavra Ao nosso coração nessa noite Vamos abrir a palavra de Deus No livro de Profeta Isaías Capítulo 53 Velho Testamento Isaías Capítulo 53 Nós vamos ler do versículo 1 até o 12 Diz assim a palavra de Deus Quem creu Em nossa pregação E a quem foi revelado O braço Do Senhor Porque foi subindo Como renovo Perante Ele E como raiz de uma terra seca Não tinha aparência Nem formosura Olhamos-lo Mas nenhuma beleza Havia que nos agradasse Era desprezado E o mais rejeitado E o mais rejeitado Entre os homens Homem De dores E que sabe o que é Padecer E como um de quem Os homens Escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi Traspassado Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos Sarados Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava Pelo caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De nós todos Ele foi oprimido E humilhado Mas não Abriu A boca Como o cordeiro Foi levado ao matadouro E como ovelha Muda perante Os seus Tosquiadores Ele não abriu A boca Por juízo O opressor Foi arrebatado E de sua linhagem Quem dela Cogitou Por quanto Foi cortado Da terra Dos viventes Por causa Da transgressão Do meu povo Foi ele Ferido Designaram-lhe A sepultura Com os perversos Mas o rico Esteve Na sua morte Posto Posto que nunca Fez Injustiça Nem dolo Algum Se achou Em sua boca Todavia O Senhor Agradou Moê-lo Fazendo-o Enfermar Quando Quando der Ele A sua alma Como oferta Pelo pecado Verá A sua posteridade E prolongará Os seus dias E a vontade Do Senhor Prosperará Nas suas mãos Ele verá O fruto Do penoso Trabalho De sua alma E ficará Satisfeito O meu servo O justo Com o seu conhecimento Justificará Muitos Porque as suas As iniquidades Deles Levará Sobre si Por isso Eu lhe darei Muitos Como a sua parte E com os poderosos Repartirá Ele o despojo Por quanto Derramou A sua alma Na morte Foi contado Com os transgressores Contudo Levou sobre si O pecado De muitos E pelos Transgressores Intercedeu Amém Vamos orar Sobre esta palavra Deus amado Pai Pai Nosso Pai Eterno Tua palavra Foi Lida Neste local Honra ela Meu pai Que a tua palavra Venha fazer uma obra Tremenda Nos nossos corações Que este caráter Maravilhoso Do Senhor Jesus Cristo De suportar Tudo Na cruz Nós possamos também Receber dele Nesta noite Uma nova disposição Uma nova Uma nova força Para enfrentar Senhor amado O ano de 2018 Que está aí A nossa frente Que nós possamos também Como ele foi vencedor Nós possamos também Ser vencedor Fala conosco Que o Senhor Marca com teu sangue Esta hora Seja tua palavra A senhora anunciada Através do Espírito Santo Com liberdade No nosso meio Caia por terra Toda investida Do maligno Toda investida Das trevas E do pecado Que o Senhor Triunfe Sobre cada um De nós Sobre este ambiente Porque aqui Vencendo Vem Jesus Glorificamos ao Senhor E te agradecemos Temos certeza Que o Senhor Vai fazer a obra Oramos em nome De Jesus Amém amados Glória A Deus Deus me deu um tema Esquisito Nesta noite Eu estava Orando ao Senhor Buscando um tema E Deus Falou ao meu coração O Espírito Santo Falou claramente O tema Vai ser Jesus Anda Na contramão Do pecado Lá vai bem isso No teu coração Jesus Anda Na contramão Do pecado Deus colocou este trecho Do meu coração Nós vamos comentar Algumas coisas aqui Feliz de te ver aqui Pastor Chico Glória a Deus Pela sua vida Quando esta Primeira Primeiro versículo É anunciado É escrito Pelo profeta Isaías Quem Creu Na nossa Pregação Eu vejo Eu vejo assim O Pai falando Filho Jesus Quem creu Na nossa pregação Aí Jesus Olha para o Espírito Santo E fala assim Espírito Santo Quem creu Na nossa pregação Aí o Espírito Santo Volta ao Pai Ao Criador E diz assim Pai Quem creu Deus Ou se afastam Do próprio Deus Nós estamos vivendo Assim um tempo É De Incredulidade Abundante A gente anda No meio Das pessoas A gente vive Conversando Com pessoas E a gente Percebe Como O coração Das pessoas Estão fechados É por isso Que Deus Começa A ter Essa conversa Primeiro Antes de Abrir Todo este Capítulo Diz aí A 53 É Quem creu Na nossa pregação E aí Você vai lá Para João Capítulo 12 Versículo 38 O apóstolo João Repete A mesma Palavra Olha quanto tempo Passou de Isaías Até o apóstolo João Mais ou menos Aí uns 800 anos 700 A 800 anos O próprio apóstolo João Escreve A mesma palavra Que Isaías Ministrou Escreveu Ele volta A dizer Aí o apóstolo Paulo Lá em Romanos Capítulo 10 Versículo 16 Ele volta A dizer A mesma coisa Quem creu Na nossa Pregação Quando Deus Fala Nossa É um trabalho Coletivo É um trabalho Não é individual É um trabalho Coletivo Isso é Para A igreja Do Senhor E É No versículo 17 De Romanos Capítulo 10 Lá está escrito Que a fé Vem pelo Ouvir A Pregação Da palavra De Cristo Ou de ouvir Ou de ouvir Outras versões A palavra De Deus Então a gente vê que Na verdade É O Nós estamos vivendo um tempo Onde a revelação Da incredulidade É Muito forte Cegueira Totalmente Uma cegueira Espiritual Os olhos Fechados Para olhar Para cima As pessoas Hoje Olham Para baixo Espero que você Esteja olhando Para cima Para o Senhor Para o autor E consumador Da nossa fé Entende? Isso é muito importante Porque Nós estamos vivendo Dias Difíceis Muito difíceis Dias cruéis Dias Dias de muita maldade De muita violência E nós Não podemos Nos esquecer De Isaías 53 Ou seja Aqui Deus está Dizendo assim Não se esqueça Da mensagem Da cruz Daquilo que a cruz Proporcionou Daquilo que a cruz Representa Para a igreja Representa Para a minha vida Representa Para a sua vida Nós temos Tempos difíceis Nós temos Tempo de tempestade Tempos de ventos Fortes Todos nós Passamos por isso Não é verdade? Mas quem Creu Em nossa pregação? Eu tenho Me esforçado Para crer A cada dia mais Na palavra Do Senhor Recebendo A presença Dele Em minha vida Mesmo que Às vezes As ondas Os ventos São muito fortes A maldade Chega aí Com tudo A violência Tenho procurado Resistir Tenho procurado Andar E receber Na minha vida A mensagem Da cruz A mensagem Que custou A vida Do Filho De Deus Não é verdade? Nós estamos Vivendo Um tempo Onde O pecado Está aí Abundantemente Devorando Como um cupim Esses dias Deu Cupim Lá na minha casa Que trabalho Que trabalho Que dá Para matar Os cupins Vem por baixo Da terra Vem com as aleluias Mas ele chega 90% De Bauru Está contaminado Com cupim Satanás Entra Devagarinho Por baixo Como um cupim Querendo Derrubar você Derrubar a mim Ele é astuto Entende? O que Deus Quer falar conosco Nessa noite? Deus quer Despertar A tua fé Para que você Não saia Da cruz Não saia Dos pés Da cruz Não saia Dos pés De Cristo Bíblia diz Que aquele Que perseverar Até o fim Será Salvo Depois de Apresentar Esse primeiro Versículo A palavra do Senhor Traz uma coisa Boa Para cada um De nós A Bíblia diz No versículo 2 Foi subindo Como Um Renovo É esse Renovo Sabe quem é esse Renovo? É Jesus Na tua vida É Jesus Na minha vida E a Bíblia diz Que ele foi subindo Como renovo Perante ele Como raiz De uma terra Seca Um lugar Sem vida Um lugar Endurecido Mas o renovo Chegou lá Sabe o que é renovo Meu irmão? É aquele Brotinho Que nasce Sabe? No meu tempo De criança Eu não sei se hoje As mães As mães diziam Assim Nasceu o meu rebento Não sei se Você é desse tempo Tem alguns Que faz assim Meio assim Rebento Esse é o meu rebento O meu filhinho A minha filhinha Olha que bonitinho Que lindo Vai ter uma vida Pela frente Esse renovo É Jesus Nessa situação E ele quer continuar A brotar Na tua vida Na minha vida Ele quer continuar Fazendo uma obra Poderosa Ele quer continuar Te dar esperança De renovar O teu coração Renovar As tuas esperanças A tua vida Os propósitos Que ele tem Diante de você Renovo É possível Meu amado Deus fazer um renovo Em nós Essa noite Eu fui procurar Saber o que é renovo Já disse O broto O rebento Mas diz mais uma coisa Que o renovo Significa Novidades Eu preciso De muitas Novidades De Deus Acho que você precisa também Entende? A gente precisa Sair do casulo A gente precisa Sair Do nosso mundo Particular E entrar Dar oportunidade A esse renovo De trazer Grandes E poderosas Novidades Na nossa vida Durante este ano Que agora Estamos vivendo ele As aflições Virão Os ventos Virão As dificuldades Eles virão Mas o renovo Está aí Ele veio No meio De uma terra Seca Não tinha nada Lá Mas ele veio Ele nasceu ali Naquela situação E ele E ele Há te mostrar Na sequência Seu caráter Inabalável Integrou Muita gente Valoriza tantas coisas Por aí Nós precisamos Valorizar Este capítulo De Isaías 53 Onde mostra O currículo A vida O espelho Do Filho De Deus Isso Quando ele Chegou aqui Foi gerado No ventre De Maria Virgem Pelo Espírito Santo Ele sabia O que O esperava E nós Também sabemos Porque Jesus Está cansado De falar No mundo Teres aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Nós vamos ter Muitas lutas Muitas perseguições Olha para a Bolívia Aí Diz que orar Pela Bolívia Pelos nossos irmãos Lá Lá está decretado Se alguém evangelizar Vai preso Doze anos Quinze anos Sei lá E pode nem Ser poupado A sua vida Jesus sabia Que essa hora Chegaria Na vida Dele A palavra De Deus Diz Zacarias Profeta Do Senhor Ele Profetizou Ele disse Assim Zacarias 3.8 Eis que farei Vir O meu servo O renovo Vai chegar O renovo Quem sabe Na tua vida Não chegou Vai chegar Hoje Pela fé O renovo De Deus As novidades Que Deus tem Para a sua vida Você está assim Ah minha vida Será que vai ser igual A de 2017 2016 Vai não Em nome de Jesus Seja quebrado Essa estrutura Maligna Nas nossas vidas Para que o renovo Chegue E tenha espaço Suficiente Para transformar O nosso coração Transformar A nossa vida Oh Esse sol Esse sol Esse sol da justiça Do Senhor Há de brilhar Muito Na sua vida Neste ano Nós temos que crer Crer Então somente crer Deus perguntou Quem creu Na nossa pregação Eu creio Você crê E tem muita gente Que crê Muita gente Hoje Aqui em Bauru Está reunido No estado de São Paulo Está reunido No Brasil Está reunido Crendo Na pregação Da palavra de Deus E esse renovo Está aí Zacarias volta A dizer Deus volta A revelar Em Isaías 6 12 Eis aqui O homem Cujo nome É renovo Ele brotará Do seu lugar E edificará O templo Do Senhor Está uma bagunça O pecado Estava dominando Como vem dominando Há muito tempo A força do pecado A força da maldade Continua a crescer Neste mundo Que nós vivemos Mas o renovo Chegou Jesus chegou Aqui em Isaías Não, mas ele chega Lá no Novo Testamento E ele está presente Na nossa vida Para renovar A tua vida Para renovar O teu coração Para renovar Os teus sonhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória A Deus E quando Esse Aleluia Esse rebento Passa pela terra seca Na terra seca Meu irmão Só quero esclarecer Que na terra seca É um tempo É um campo De humilhação Campo de fraqueza Entende? É esse caminho Que Jesus passou Um tempo De grande Humilhação Você sabe muito bem disso Você conhece A história Do Senhor Jesus Ó meu amado Quando É Nós Precisamos Desse renovo E eu pergunto Para mim Roberto É possível Esse renovo Acontecer na minha vida? Eu creio E você crê Nós cremos Que o renovo Pode acontecer Na nossa vida Mas como é que ele vai Como é que vai acontecer Isso daí? Pastor Como é que é? Deus me deu uma resposta Somente Com a presença E o poder Do Espírito Santo Sem Espírito Santo Não tem obra Sem Espírito Santo Jesus Jesus Não Triunfaria Não venceria Entende? Essa força interior Essa presença tremenda Viva Que está dentro De cada um de nós É O Espírito Santo É o Espírito de Deus Ele habita Ele está aí Na tua vida Na minha vida Na igreja É Ele que vai nos levar Aos céus No arrebatamento Da igreja Que vai nos apresentar A Jesus Valorize O Espírito Santo Na tua vida Somente Com a presença Dele É que o renovo Vai ser É Abençoado Vai ser Frutífero Eu volto A repetir Eu Amo Falar Do Espírito Santo Procurado Ter uma amizade Com Ele Bem próxima Bem Tete a tete Não nessa segunda Na próxima segunda-feira Vou completar Quarenta e oito anos Que eu conheci O Espírito Santo Quarenta E oito anos Muitos que Nasceram comigo Experimentaram O renovo comigo Lá Na década Final dos anos Sessenta Começo Dos anos Setenta Já pararam Pelo caminho Muitos pararam Mas Deus tem me dado A graça de estar aqui Com você Na presença Dele E o que nos une Nesse renovo É o Espírito Santo A presença Dele O fogo Dele A Bíblia diz Em Hebreus Que o nosso Deus É um fogo Consumidor Consome o pecado Consome a mentira Consome a enfermidade Consome as obras Malignas Nosso Deus É tremendo Mas o Espírito Santo Está aí Na tua vida Está na minha vida Que bênção Que bênção As vezes As vezes eu fico Andando para lá Para cá Em casa Sozinho Pego a Bíblia Abraço Ela E fala assim Posso te abraçar Espírito Santo Viajando um pouco É um abraço mesmo Pela fé Porque Ele Porque Ele Ele me é Muito precioso Pecar Errar Nós erramos Mas Ele Está na nossa vida Aleluia Ele forma em nós Um novo Nascimento João O apóstolo João Escreve em 1 João Capítulo 5 Versículo 4 Ele fala assim Todo aquilo que é nascido De Deus Vence O mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa Fé A nossa fé Entende Você é nascido De Deus Eu também sou Nós somos Nascidos De Deus O renovo Sempre vai estar Presente Na nossa vida E daí então Meu amado Só quero citar Mais um versículo Jó fala Da personalidade Do Espírito Santo Jó Para quem não O conhece Foi um dos homens Que mais Sofreu Na Bíblia Ele Jó conta Da sua história Tudo o que ele perdeu Tudo o que ele sofreu Mas ele escreve Em Jó Capítulo 33 Versículo 4 Ele fala Da personalidade Do Espírito Santo Do Espírito da Verdade Ele fala assim O Espírito de Deus Me fez E o sopro Do Todo Poderoso Me dá vida Hein Sopro Do Todo Poderoso Me dá vida O Espírito de Deus Me fez Olha o que Jó Falou E Jó Se você não Sabe Ou ainda não Identificou Ou está sabendo Hoje Ele viveu Antes de Abraão Lá nos primórdios Foram os primeiros Homens Que andou Na presença De Deus E ele já conhecia O Espírito Santo O Espírito de Deus Me fez E o sopro Do Todo Poderoso Me dá vida Seja este sopro Na tua vida Meu irmão Aqui Nessa noite Em nome de Jesus Agora então Pastor Chico Jesus está Depois de todo este Este nosso comentário Agora o Espírito Santo Presente Na vida dele Agora o versículo 3 É onde nós vamos Trabalhar Um pouquinho mais Olha como ele chegou Ele era Desprezado Diz a Bíblia E o mais Rejeitado Ou indigno Entre os homens Já pensou uma pessoa assim Cara Deve ser uma coisa assim E ele O próprio Messias Que viria O próprio Filho de Deus Que viria Para salvar A humanidade Salvar Todos os homens Mas ele já teve Esta característica Ele estava bem Reservado Bem preparado Para esta hora Porque ele tinha O Espírito Santo Ele tinha dentro dele O Espírito de Obediência Para ir até o fim E cumprir os planos Do Pai Ele era Desprezado E o mais Rejeitado Indigno Entre os homens Nós vamos trabalhar Um pouquinho Esse versículo Esse texto Homem De dores Se eu perguntar Para cada um Aqui A começar por mim Quem já não teve Uma dor de cabeça Quem já não teve Uma dor Em alguma parte Do corpo Ou as vezes Até aqui Hoje Veio com dor Ou tem alguém Lá na tua casa Com dor Ontem De manhã Eu fui lá Visitar o Moraes Não sei se você sabe O nosso irmão Moraes Foi Sofreu Um violento Ataque Lá onde Ele tem A sua Seu mercadinho Sua padaria Um lugar pequeno Mas foi Deus Que o deu Deu a ele E ele É Sofreu lá Uma tentativa De morte E está vivo Porque Deus o livrou Ele recebeu Algumas barras Barras de ferro Na cabeça Tem ponto Em toda a cabeça Quebrou todo O seu nariz Vai fazer cirurgia Amanhã Esteve internado Lá No hospital De base E cheio De machucadura O dedo Também Tirou um pedaço E ontem Eu fui lá Estar com ele E ele me contou Uma coisa Muito em particular E eu posso Falar isso Porque Está relacionado A dor E eu estou Me lembrando Disso agora Ele fez Uma cirurgia Num dos dedos Que ele perdeu O osso Perdeu O pedaço Do dedo E ele Estava Com curativo E a dor Era Insuportável Insuportável Ele estava Sozinho Na casa dele Ontem Antes de eu chegar Ontem de manhã A sua esposa Tinha saído Para fazer Alguma coisa Sua filha Estava dormindo Lá No sofá E ele Então Me disse Que a dor Não havia Mais condições De De continuar Com aquela dor Então ele Sentiu de Deus Pegar a Bíblia A palavra de Deus Ajoelhar ali Começou a orar E sabe O que o Senhor Falou para ele O Senhor não falou assim Vai lá Toma uma Novalgina Toma lá Um 58 Novalgina Que vai resolver O Senhor não falou Assim para ele Eu vou Te curar Não Deus não falou Isso para ele Deus falou Leia A minha palavra Medita Na minha palavra E quando ele Abriu a palavra Ele Viu exatamente A pessoa De Jesus Sendo Crucificada E Deus Não precisou Falar muito Para ele Não Deus falou Assim A tua dor É grande Meu amado É grande Senhor E ele Disse assim Olha Para a cabeça Do meu filho Jesus Só para a cabeça Quando ele Foi crucificado Não precisa Olhar para mais nada Ô meu filho Amado Olha para O tamanho Dos espinhos Não é É assim Ó Penetrou Na cabeça De meu filho Dá para você ver isso Meu servo Ele foi Murchando Murchando Continua a meditar Na palavra Daqui a pouco Sumiu a dor Dá para entender Meu amado Que não existe Dor maior Do que A dor Verdadeiramente A dor Que Jesus Sentiu Quando ele Diz a Bíblia Que ele era um homem De dores E que ele sabia Ele sabia Ele não foi pego De surpresa Ele sabia Que ele veio Para sofrer Para padecer Ninguém gosta De sofrimento Ninguém gosta De dor Mas a Bíblia Diz que é só assim Que a gente consegue Aprender A Bíblia Diz em Hebreus Proibido Marcos Bet Que Jesus Aprendeu a obediência Através do que? Ele foi na No UFC Do sofrimento Às vezes a dor Chega na nossa vida E a gente quer Fugir da dor Não adianta Amado Eu tive Três mortes Em três Em três anos 2015 Meu pai 2016 A Thaís Completou Dois anos Agora Que a minha nora Faleceu Tua irmã em Cristo Que está na glória E este ano Ano passado Foi minha mãe Às vezes Essas coisas Esse escupim Chega por baixo Essas dores Chegam na nossa vida Nós temos que ter A capacidade A força Do Espírito Santo Para suportar E vencer O Espírito Santo Te fez vencedor Te faz vencedor Ele está em você Não é à toa não Ele não é o Zé Mané não Ele é Deus Na tua vida Toma posse disso Dessa verdade Ele é Deus Na tua vida Na minha vida Homem de dores E que sabe O que é Sofrimento Aleluia Sabe o que é desprezado Meu irmão É aquela pessoa Que ela é Abandonada E odiada Não foi assim Com José Filho de Jacó José Um dos filhos De Jacó Que foi vendido Por 20 20 ciclos de prata Jesus foi vendido Por 30 moedas De prata Mais ou menos Quase que igual Mas José Foi abandonado José Foi Odiado Não sei se você já Ouviu algumas vezes Alguém falar Para você Eu te odeio Eu já ouvi Para mim Eu te odeio Você pode me odiar Mas eu te amo Nunca Pagar o mal Com o mal Pague o mal Com o bem Com o Espírito de Deus Que está na tua vida Que vai encher a tua boca Da palavra certa E mais Dele não fizemos Caso algum Ou seja Esse aí Não vale nada Não damos importância Para ele Não vale a pena Ele não nos representar Foi isso que o povo O judeu Disseram Aí eles lançaram A sentença Crucifica-o Crucifica-o Mata-o Acaba com ele Não é fácil Ser abandonado Não Não é fácil Ser odiado Não Mas o Espírito Santo Nunca vai deixar você Esse sentimento Entrar na tua vida Você vai resistir Essas Essas forças Malignas De trevas O Espírito Santo Vai te trazer paz Ao teu coração Entende? Homem De dores Ele tomou Aqui segue a Leitura Diz aí A 53 Diz que ele tomou Espontaneamente As nossas Enfermidades E Dores Ô irmão Ô irmã Tem dor aí? Ele já levou Não é mais nosso É dele Olha só Essas coisas viram Em minha cabeça Nossa gente Ele já é homem De dores Ele já enfrentou Tudo que enfrentou E ainda leva As nossas dores De toda De todo o povo De Deus É É verdade Ele leva Sobre si Todas As nossas Enfermidades E nossas dores Então Significa o que? Hoje Aqui nesse lugar Ele vai te livrar Ele vai te livrar Da enfermidade Ele vai te livrar Da dor Se você crer Oxe Você pode ver A glória de Deus Na tua vida Você entrou em 2018 Parece que atrás Vem Quando eu era criança Faz tempo já A gente Amarrava atrás Dos carros Aquele monte de lata E as vezes A gente entra no ano Com um monte de lata Atrás Bate, bate, bate Bate, bate, bate E a gente não consegue escutar A gente vai levando Com dificuldade Aquele monte de lata velha É 2017 2016 Ah, meu pai não tem jeito Ah, minha mulher não tem jeito Ah, meu filho não tem jeito Ah, isso não tem jeito Ele já levou Sobre Ele Todas as nossas Enfermidades E dores Pensa na dor mais forte Ele levou Ele tem poder 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 Jesus tem Para vencer Por você Para vencer Por nós Ele tem esse poder Glória A Deus Ele foi moído Pelas nossas Iniquidades Moído Vai lá no Supermercado Compra lá um quilo de carne Manda dar duas moídas Você fica olhando assim Nossa Né E moe E moe E a maquininha não para E o cara Põe o negócio lá E a carne vai entrando Pois põe de novo Imagina Jesus foi moído Pelas nossas Iniquidades Iniquidades é esse monte de Lata velha que nós carregamos Às vezes Sem saber Ou às vezes até sabendo Viu gente Até sabendo Entende? A gente vai carregando Essas coisas Na nossa vida Pelas suas pisaduras É promessa Nós fomos Sarado Agora Agora meu amado Jesus Foi a cruz O homem de dores O homem de sofrimento Disse Em alto E bom som Lá na cruz Tudo Está consumado Aleluia Porque ele venceu Todas as coisas Ele venceu Todas as coisas Para quem? Para quem não merece Nós Mas a cruz Nos dá oportunidade Não vamos nos esquecer Da mensagem da cruz Do fruto da cruz Da hora da cruz Em 2011 Fazem seis anos Em outubro de 2011 Eu estive lá Em Jerusalém Neste lugar Ou Gólgota Que é chamado lá Ou Caveira Não é? Onde Jesus foi crucificado E você olha Aquele lugar assim É Exatamente o rosto De uma caveira Não sei se você já foi lá Um rosto de uma caveira E um Pouco mais além Tem ali O túmulo de Jesus Está lá Aberto Para quem quiser Entrar lá Quando eu entrei Naquele lugar Estava eu e minha esposa Eu ouvi A voz Eu vou dizer A voz do Espírito Santo Mas a voz De Jesus Quando eu fiquei Olhando lá Aquele pedaço De pedra Vazio Mas ali Tem uma presença Tremenda E maravilhosa Espírito Santo Você publicamente Eu só tenho Dois desejos Este ano Não sei se eu já disse Alguma vez Ou não Primeiro Continuar a servir A Deus Com todo O meu coração Com todas As minhas falhas Com todas As minhas fraquezas Quero servir A Deus Em segundo lugar Servir o próximo Servir o irmão Servir a igreja É só esses dois desejos Não quero ouro E não quero prata Mas eu quero ter Dentro de mim Aquela ousadia Que Pedro e João Teve Ali no templo Da Formosa Quando encontrou Aquele paralítico De mais de 40 anos Eu não tenho prata Não tenho ouro Mas o que eu tenho Isso Eu te dou Levanta-te Em nome de Jesus O Nazareno Eu quero que chegue Esse tempo Na minha vida E na tua vida Para que a gente perceba E saiba Que Isaías 53 Valeu a pena Para Deus E para a igreja Entende? O Espírito Santo Presente Na nossa vida Na tua vida Te abraçando Te consolando Te dirigindo Te abençoando Vivendo Em tua vida Glória A Deus Por isso Meu amado O sucesso Da obra Divina De Deus Depende Da unção Do Espírito Santo É uma coisa Que eu sempre digo ao Senhor De que faltar unção Na minha vida Eu paro Mas nunca mais Não tem faltado Um são Na minha vida E de 2011 Para cá Deus tem Quando eu estive lá No Monte Calvário Ou no Gólgota Ou No Monte Caveira Logo depois De nós Estarmos ali A nossa Turma Tinha 40 pessoas Que estudou No IFC Instituto de Formação Cristã De todo o Brasil Éramos em sete pastores E havia assim Uma mesa E ali Nós fizemos A ceia Do Senhor Inesquecível Quando você crê Deus tem novidades Para a sua vida Deus tem um renovo Tem um rebendo Deus tem broto Para colocar Na tua vida Nesta noite Em nome de Jesus Profetizo isso Profetizo isso Agora eu quero Falar Antes de É De eu falar aqui Sobre uma pessoa Que Deus colocou No meu coração Eu quero te incentivar A dizer A palavra De Deus A dizer E a viver E praticar A palavra De Deus Quando Jesus Ia chegando lá Do Rio Jordão Para ser batizado João Batista Disse em alta voz Eis aí Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Aí Jesus Também trouxe Uma palavra Para Os seus discípulos Eis que vos dou Autoridade Vos dou poder Para pisar Serpentes E escorpiões Serpentes Ele está junto Com o escorpião E contra Toda a força Do inimigo E nada Vos fará Dano Algum Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Meu servo Minha serva Não será atingido Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro Estou citando a palavra Vai recebendo aí Porque você vai saber porquê Você tem que estar forte Forte Muito forte Ao sair daqui Nessa noite Forte em Cristo Abençoado em Cristo A palavra de Deus Diz lá em No livro de Efésio Capítulo 6 Revesti-vos de toda A armadura de Deus Para que possais Ficar firmes Firmes Nas investidas Do diabo Contra A nossa vida Revesti-vos de toda Toda a armadura De Deus E fique firme Resista O mal Resista O mal E mais Lá em Efésio 6 Diz que você tem que Embraçar o escudo Da fé Pelo qual Você vai apagar Todos Os tardos Inflamados Do maligno Sabe porquê Estou citando Esses versículos Amados Para você Ter força Força no teu coração Força na tua fé Para que você Enfrente Como nós vamos Nós vamos ler agora Um trecho da Bíblia Onde Jesus Numa manhã Num dia Ele fez uma obra Que nenhum de nós Teria condições de fazer Quando ele chegou Ele saiu Jesus saiu Ele estava De um lado No mar Das oliveiras Ou lago das oliveiras E ele foi Ele foi passar Para o outro lado E ele dormiu No barco E veio o vento E veio O forte temporal E ali Quando acordaram Jesus Jesus Repreendeu o vento Fez parar o temporal Parou tudo E as pessoas Ficavam perguntando Umas para as outras Seus discípulos Quem é esse Que até o vento E a chuva Ou o temporal Obedece É Jesus Só que quando ele sai dali Ele entra Em Gadara Ou os Gadarenos Ou Gerazenos Como quiser Mas eu gosto muito De falar Os Gadarenos Lá Tinha Um homem Somente Quem tem Uma marca Dessa Na sua vida De homem De dor Que sabe O que é sofrimento Vai enxergar O problema Do outro Entende? Se eu tenho O Espírito Santo Se eu tenho As minhas lutas E minhas dores Eu vou enxergar A tua dor Se eu não estou enxergando É porque eu ainda Não sei O que é A verdadeira dor Entende? Os olhos Do nosso coração Se abrem Quando na verdade Nós olhamos Para o próximo E para a sua dor Não é fácil Não Olhar para a dor Do irmão E da pessoa E Ir lá E comparecer E orar E viver E sofrer junto Não é fácil Mas nós estamos Aprendendo a fazer isso A Bíblia diz Em Marcos capítulo 5 Eu vou ler aqui Rapidamente Alguma coisinha Que está anotado aqui Daqui a pouco Nós vamos orar Fala sobre A cura De um Indemoniado A Bíblia diz assim Chegaram a outra margem do rio A terra dos Geracenos Ou dos Gadarenos E ao desembarcar Logo Veio dos sepulcros Ao seu encontro Um homem possesso De espírito imundo O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo Com cadeias Alguém podia prendê-lo Porque Tendo sido Muitas vezes preso Com grilhões E cadeias As cadeias foram Quebradas por ele E os grilhões Despedaçados E ninguém Podia subjulgá-lo Andava sempre De dia e de noite Clamando por entre os sepulcros E pelos montes Ferindo-se com pedra Quando de longe Viu Jesus Correu e adorou Exclamando com voz alta Alta voz Que tenho contigo Jesus filho Do Deus altíssimo Conjuro-te que Por Deus Que não me atormentes Porque Jesus lhe disse Era espírito imundo Sai desse homem E perguntou-lhe Qual é o teu nome? Respondeu Ele Legião É o meu nome Porque somos muitos Rogou-lhe encarecidamente Que os não mandasse Para fora do país Daquele lugar Ora Passava ali pelo monte Uma grande manada De porcos E os espíritos imundos Rogavam a Jesus Dizendo Manda-nos para os porcos Para que entremos neles Jesus o permitiu Então saindo Os espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada Que era cerca de dois mil Precipitou-se Desempenhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Os porqueiros fugiram E o anunciaram Na cidade E pelos campos Aqui está um homem Desesperado Um homem Desesperado Um homem que vivia Sem roupa Nu E ele tinha A Bíblia diz que ele andava De dia e de noite Nos sepulcros Dentro do cemitério E nos montes E se feria Com pedras Um homem violento Um homem que chegaram Muitas vezes a prender Mas não conseguiam Manter o preso Porque ele era muito forte Ele tinha dentro dele Seis mil demônios É uma legião Comparada a uma legião romana Seis mil demônios Veja só A situação O desespero A vida Deste homem Se eu estivesse lá Você acha que eu ia lá? Olha bem para a minha cara Você acha que eu teria coragem De ir lá no cemitério? Ou de ir nos montes Visitar esse homem? Sabe quantos quilômetros Jesus andou Para chegar até esse homem? Oito quilômetros Quando ele saiu do mar da Galiléia Para chegar em Gadara Ele foi andando Oito quilômetros Jesus anda Na contramão do pecado Ele foi andando Para abençoar A vida Deste homem Deste homem Esquecido Abandonado Aquele povo Devia ter um ódio dele Porque era um homem Era um andarilho Era um vagabundo Era um homem Que ninguém podia chegar perto dele Porque ele era muito bravo Ele era muito possesso E ele andava De dia e de noite Foi preso Mas não adiantou nada Ele estava lá Mas Jesus Eu não sei se você Eu não estou aqui Para ofender nenhuma Religião Mas eu não sei se você Ouviu ontem Na televisão Eu ouvi Lá em Salvador Andaram Oito quilômetros Para lavar o Senhor Do bom fim Não sei se você Ouviu Oito quilômetros Jesus andou Oito quilômetros Para atender Este homem Para chegar Diante dele E resolver O problema dele É aquelas latas velhas Que a gente traz De um ano Para outro ano E vai trazendo É enfermidade É coisa que não Sabe Não resolve Hoje em nome de Jesus O gadareno Vai cair diante de nós Diante da tua vida Você vai sair daqui Abençoado Livre Livre Se você crer Você vai ver realmente Deus agindo Na tua vida Aquele homem Não tinha mais Solução Eu até poderia dizer assim Aquela dor Que ele tinha Era uma dor Incurável Não era uma dor Incurável Era permanente É de noite Ou você acha Que alguém ia levar Uma quentinha Para ele Uma comida Lá Dentro do cemitério Quem vive no cemitério Come o que? Come morto Come carne Come sei lá Come o que Difunto Sei lá Oferendas Outras coisas Porque ele era um homem Que vivia Debaixo De seis mil Demônios E Jesus E Jesus O classificou Como espírito Imundo Quando Jesus Apareceu Os próprios Demônios Já correram Diante dele E se prostraram Olha só Que tremendo É Aquele homem De dores Agora ele está Vivendo Verdadeiramente A dor Daquele homem Como ele vive As nossas dores Também Como ele se interessa Pelas nossas dores Pelas nossas lágrimas Pelos nossos Sofrimentos Quando o Senhor Chamou o Moisés Ainda a irmã Ruth Ministrou quinta-feira Aqui Lá no Monte Horebe Quando teve a sarsa Deus falou com ele Tira as sandálias Dos pés E tal E quando Deus Foi terminar A conversa Com Moisés Deus falou assim Eu conheço O sofrimento Desse povo Ele conhece O sofrimento Do nosso coração Da nossa vida Se você não tem sofrimento Glória a Deus Eu tenho Na minha vida Porque nem tudo é Conforme nós queremos Mas tudo é A vida está aí Diante de nós Esse homem aqui Eu não sei O que aconteceu com ele Pra ele ter Toda essa legião De demônios Na vida dele Não sei O que ele fez Mas ele foi Abrindo uma brecha Abrindo hoje E de repente Ele está um homem Eu até posso dizer assim Que a sua identidade O seu nome Se chama dor Porque a dor dele Era intensa Incalculável Sabe Quem é que pode Chegar lá E resolver isso Só o homem De dores Que sabe O que é Sofrimento Jesus chegou Os demônios Se renderam Não é Jesus Trouxe somente Uma palavra Retira-te dele Deste homem Espírito Imundo Foi só essa ordem E eles saíram Entraram lá Em quase dois mil Porcos Caíram lá no mar Morreram os porcos Foi um reboliço Naquela cidade Ele foi rejeitado Por causa dessa obra Mas ele fez Quando ele deseja Fazer a obra dele Ele faz Na tua vida Na nossa vida Ninguém impede O agir de Deus Na tua vida E aí passou Depois de Receber essa bênção Aqui Aí na continuidade Olha só A Bíblia diz Que ele estava Esse gadareno Estava Assentado Vestido E em perfeito juízo Entende? O homem que andava De dia e de noite Pra lá e pra cá Não parava Agora ele assentou Jesus precisa Sentar nós também Precisa pra gente Ficar sentado Chega de tanta Entende? Tanta inquietação De tanta Ansiedade Fica sentado Meu irmão Aprende a sentar Aprende a sentar Deixa Jesus Por você assim Vamos sentar um pouquinho Meu servo Como fez lá Com Moraes Ô meu servo Calma Vamos converter Deixa eu falar Meu irmão Deixa eu falar Meu servo Deus falou Pra Moraes Muitas vezes A gente não deixa Deus falar A gente atropela Deus A gente quer Controlar Deus E quer que Deus Faça aquilo Que nós queremos Não aquilo Que ele deseja Não o propósito Dele O propósito dele É perfeito Porque aquele Deu pra este homem Um juízo Perfeito Olha É isso que Deus Faz na nossa vida Você está Sentado Vestido Vestimenta nova Meu irmão 2018 está aí Se veste Com santidade Se veste com fé Se veste Às vezes com sofrimento E com dor Mas se veste Seja revestido Do poder de Deus Seja revestido Do Espírito Santo Entende Meu amado É Quando Deus Trouxe essa palavra No meu coração Eu sei Que é uma palavra Um pouco dura Não é aquela água Com açúcar É uma palavra Que tem que mexer Com a nossa fé Que tem Que nos Impulsionar A viver Durante este ano Na presença De Deus Custe O que custar Entende Para Jesus Custou A cruz O que aconteceu Na vida deste homem O renovo chegou Lá em Gadara O renovo chegou O renovo não para Meu irmão Estou vendo pela fé Aqui muitos brotos Muitos rebentos Muitas novidades Que Deus está colocando No nosso meio É pela fé A tua vida Será Durante este ano Uma vida de fé Uma vida nova Uma vida com Deus Uma vida com Cristo Você vai ter a dor Você vai ter Os afrontamentos Mas você vai ter A paz do Senhor Que excede De todo O nosso Entendimento Aí aquele homem Assentado Calmo Calminho Acho que as pessoas Viram assim Que loucura é essa Que que é isso Ele assentado Com roupa E em perfeito juízo Aí ele chega assim Jesus Eu quero ir com o Senhor Posso? Não Você vai voltar Para a tua casa E você vai testemunhar Daquilo que o Senhor Fez Na tua vida E ele foi Para dez cidades E ali Ele foi usado Por Deus Por Jesus Pelo Espírito Santo E a obra E o nome do Senhor Foi glorificado Receba esta Palavra Da parte do Senhor Para o teu coração Talvez não seja Hein Rita E o que você queria ouvir hoje Mas Deus mandou Trazer esta palavra Quando Deus Fala Ao nosso coração Aqueles que vão trazer A palavra A gente não tem como Fugir da responsabilidade Diante de Deus Porque como nós lemos Lá no versículo 2 Um rebento Não é? Foi subindo Perante ele Aos olhos de Deus No acompanhamento de Deus Na presença de Deus Numa terra seca Então Deus está vendo O nascimento do seu filho A obra do seu filho Está vendo aqui também Engadaram Está vendo Mas ele viu na cruz Aquilo que Deus Fez Completou com êxito Na unção do Espírito Santo A obra Que Deus tinha Na vida De Jesus Como Deus tem Uma obra Na vida De cada um Que que está Entende? Hoje É dia De nós Termos aquela Ousadia De andarmos Os oito quilômetros E enfrentarmos Em nome de Jesus Aquele homem De Gadara Que muitas vezes Coisas daquele homem De Gadara Está dentro de nós Nós precisamos Verdadeiramente De um renovo De um poder Sobrenatural Do alto Poder de Deus Sobre as nossas vidas Para que a gente Suporte Tudo Em nome de Jesus Você vai lembrar Dessa palavra Você vai lembrar Das coisas Que o Senhor Te disse Nessa noite Ou seja Sujeitáveis Pois a Deus Resistir ao diabo E Ele vai fugir De vós E aí você vai viver De fé em fé De glória em glória Até Chegar o dia Perfeito Na tua vida Não desista Não desanime Não pare Entende Não fique preso A dor Ao sofrimento Mas olha Para o homem De dores Que sabe O que é sofrimento Oitocentos anos Antes dele chegar aqui Ele já sabia Que ele ia passar Por tudo Aí ele chegou A brilhante Conclusão Lá no Getsemane Deus me levou Lá também No Getsemane Um lugar tremendo Santo De oração Um lugar todo cercado Ali Jesus orou Pai não seja feito A minha vontade Mas a tua Ali o homem de dores Que sabia O que era sofrimento Deu A sua vida Por nós Deu a sua vida Por cada ser humano Este é O plano de Deus Para a humanidade Nós vamos ter um tempo De oração Pedir ao ministério De louvor Que chegue aqui Deu um louvor E nós vamos ter A possibilidade De buscar Em Cristo Buscar no Senhor Um renovo Nesta noite Se você precisa Se você precisa De um renovo De um toque de Deus Da presença de Deus O altar está aqui O ministério do louvor Já vem chegando Vai tocar um hino E nós vamos Então Pela fé Pela fé Meu irmão Pela fé Vira Vira aqui Vira aqui Vira aqui a frente Quem realmente Sentiu no coração Que precisa De um renovo E que muitas vezes Há aquelas latas velhas Amarradas na nossa cintura Que a gente está amarrando Que está carregando Jesus pode cortar hoje O homem de dores Socorreu Engadara Ele também vai nos socorrer E vai nos abençoar Em nome de Jesus Vamos ficar em pé E vai nos abençoar